Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos aprender uma coisa muito bacana que é como converter um projeto feito em Laravel Zero para um binário, como compilar esse projeto e a gente vai fazer isso utilizando o Frankenphp. Primeiramente, o que vai acontecer quando a gente converter esse projeto para um binário, para um executável? O normal do Laravel Zero é o seguinte, a gente cria o nosso projeto, se a gente vai rodar em alguma máquina, a gente tem que ter o PHP e todas as dependências desse projeto apresentar, PHP-CVDML, PHP-SQLite, enfim, todas as dependências do nosso projeto tem que estar instalado na máquina e com esse processo a gente vai criar um executável do nosso programa feito com Laravel Zero, então você não vai precisar de ter o PHP instalado na máquina, ele já vai vir junto com o Laravel Zero, a única coisa que você vai precisar é copiar esse arquivo para outra máquina e executar e vai estar tudo pronto para você. Você não precisa mais de ficar instalando PHP, nem suas dependências, nem Composer, nem nada mais. É similar ao que outras linguagens fazem, como o Google, Java, Python, enfim, você consegue criar um executável, que também agora no PHP você consegue fazer isso através do Franken.php. Vamos ver então como que a gente pode fazer isso. Bom, eu já estou aqui com um projeto com o Laravel Zero criado, é um projeto totalmente em branco, não fiz modificação nenhuma nesse projeto. Eu apenas peguei e copiei lá, você pode ver que até o nome do projeto está o exemplo lá do Laravel Zero. A única coisa que eu fiz aqui nesse projeto foi o seguinte, eu renomeei o projeto para Artisan. Isso é para facilitar para a gente, na hora da gente criar o nosso executável. Então a única coisa que eu fiz aqui nesse projeto foi o seguinte, eu vim aqui em instalação, coloquei aqui PHP Application App 2.Rename e lá eu coloquei o novo nome dele como Artisan. Somente essa mudança que foi feita aqui. Bom, vamos ver então o que a gente vai fazer aqui agora adiante. Eu vou vir aqui no site do Franken.php, vou vir aqui na aba de documentação, vou diminuir aqui um pouco o zoom para facilitar a nossa leitura. Então, aqui a gente tem integração com o Laravel, afinal de contas o Laravel Zero feito em segundo o Laravel. Mas a gente precisa de algumas mudanças e a gente já vai ver isso agora. Bom, aqui a gente tem uma seção que é Laravel Apps como binários. Então aqui ele fala aqui para a gente criar esse arquivo static.wilt.dockerfile, vamos criar esse arquivo aqui. Vamos lá, vou criar aqui esse arquivo, criei meu Dockerfile, ele fala para a gente copiar esse conteúdo aqui e colar lá no nosso Dockerfile. Colei aqui, vamos ver se a gente precisa de algo. Aqui você pode ver que ele está copiando o nosso .env.example para o arquivo .env. A gente, por padrão, não utiliza o arquivo .env em aplicações com Laravel Zero. Você pode instalar se você quiser, mas da forma que você acabou de instalar, como eu fiz aqui, não existe esse arquivo. Então, se eu for executar esse arquivo, vai dar erro. Então, eu vou remover essa linha. Removo essa linha aqui também, onde ele está alterando lá para a produção, o meu app env para modo produção, o debug e tudo mais. Então, eu vou remover isso também. Aqui, ele instala as dependências lá do Compose, ele instala ignorando qualquer requisito de plataforma. Por exemplo, se eu tivesse como obrigatoriedade aqui o PHP XML, ele ignoraria isso. O PHP SQLite, ele iria ignorar esses requisitos. Apenas instalaria os pacotes. Bom, em seguida, ele ignora também os requisitos de desenvolvimento. Então, todos esses pacotes que estão aqui só para desenvolvimento, ele vai ignorar também. Em seguida, ele compila o arquivo em binário. Vamos agora seguir aqui no nosso tutorial, aqui na nossa documentação. Aqui, tem um alerta aqui. Se a gente tiver um docker ignore, ele pode ignorar lá o barra vendor e o .env. A gente tem que ajustar esse docker. Ignore se ele existir. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem esse docker aqui. Então, a gente está tranquilo. A gente agora pode compilar a nossa imagem aqui. Vou copiar, então, esse comando. E vou colar na onde? No meu terminal aqui. Aqui ele está falando que o docker não está rodando. Deixa eu abrir aqui o meu docker. E vamos lá. Vou tentar já rodar aqui. Deixa eu só fechar o meu docker. Ali eu só quero que ele abra em segundo plano. Vou aguardar aqui um pouquinho. Até ele terminar de executar ele. Vamos lá. Meu docker já resolveu dar o ar da graça. Então, agora a gente já está compilando aqui a nossa imagem. Enquanto ele compila, a gente vai ver o próximo passo aqui. Agora, o próximo passo é a gente extrair o arquivo binário que foi gerado lá na nossa imagem. Já copiei ele o comando para a gente poder executar aqui agora. Vou aguardar aí alguns segundos. Esse processo pode demorar mais ou menos, dependendo da velocidade, adição à máquina. Se já tem a imagem no cache, diversos fatores aí podem influenciar nesse processo de compilação. Como você pode ver aqui, ele está fazendo o download aqui de uma parte da imagem. E aí, ele está baixando aí cerca de um giga e pouco aí, para poder compilar aqui o meu PHP. Depois, na próxima vez que eu for rodar, ele já não precisa de baixar, menos que tenha atualizações nessa imagem. Ele não vai precisar de baixar novamente essa imagem. Já está quase finalizando o download. E aí, ele já prossegue com o processo de compilação da minha imagem. Já finalizou o download. E aí, a gente aguarda um pouquinho. Eu vou pausar aqui, apenas para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Apenas olhando para a tela e aguardando a boa vontade aqui do dock de compilar. Bom, então, finalizado aqui o processo de compilação, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é simplesmente a gente executar a nossa aplicação. Então, aqui eu posso executar esse comando, .frankin.php, php-clip, e aqui eu coloco o nome da minha aplicação, que é Artisan. Eu renomeei para Artisan. E aqui eu posso colocar o comando que eu quiser. Aqui ele está falando que o frankin.php não existe. Deixa eu ver aqui. Faltou a gente extrair o nosso binário aqui, né? Vou extrair, está extraído, agora já apareceu aqui o frankin.php, e agora sim eu consigo executar a minha aplicação em qualquer comando dela. Então, agora, se eu quiser passar essa aplicação para alguém, basta eu pegar esse arquivo frankin.php, que ele é toda a minha aplicação compilada. Passa esse arquivo para um amigo, para quem for, ele vai conseguir executar essa aplicação apenas com esse único arquivo, sem precisar de instalar PHP, Composer, nem nada disso. Está tudo pronto para a gente poder executar. Basta executar dessa forma, .barra frankin.php, ou o nome que você quiser renomear esse arquivo binário. PHP-CLI, artisan, que é o nome da nossa aplicação. Se você não tivesse renomeado, seria application. E aí, você coloca o comando que você quiser para executar. Por exemplo, o padrão que vem com a imagem, uma mensagem do Laravel, que é o Inspire. E aí, qualquer outro comando que você criar dentro da sua aplicação, você pode executar. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.